Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Oi, a manteiga não é pia, é para filha de oiô Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Oi, a manteiga do patrão caiu no chão e derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou